Fala galera do YouTube aqui, eu falo o Matheus E hoje eu vou aqui jogando Freestyle Metal X Jogo lançado em 2003 para Playstation 2, Gamecube e Xbox É um jogo aqui de moto, tá? Cadastro pela Activision Activision não, pela Midway Aquela empresa lá que fez Mortal Kombat, não sei se você sabe E hoje em dia a Midway não existe mais porque ela foi fechada O último jogo dela foi aquele Mortal Kombat lá, perto desse universo O pessoal xingou ele bastante, já fiz até um vídeo dele, há um pouco de tempo atrás Deixa eu ver que é bem da hora, tá? Os gráficos deles aqui também são muito bonitos Até para fazer E como vocês estão querendo ver, eu estou querendo fazer um desafio aqui, ó Ó, atravessi, eu vi, atravessi, eu vi o pessoal No meio do vídeo, atravessi, eu vi o mundo aqui, ó O que tem é só na vara aí, de exploração Vamos lá, tem um túnel Ou ali quem tem nesse túnel E se vocês quiserem que eu traga mais jogos diferentes Se inscrevam, escrevam aí nos comentários O nome dos jogos que vocês querem que eu traga mais jogos aí Beleza? Ó, também, com o caso de mim, ó, aqui, ó Cabe a minha gente, eu tô na frente Aí você tá pegando, nossa Voltando para a área principal, nem precisava ter feito isso, né? Tudo bem, né? Não sabia, né? Não sabia, né? Mas sem querer, querendo, né? Fazer o que? Stop, aí, nossa E graças a Deus, enquanto o boneco vai aqui, ó É muito graça, porque ele parece um boneco com sabão, mano Aqueles bonecos lá, molengo, molengo, sabe? Então é esse bonequinho aí de boneco molengo, molengo, meu irmão Beleza, pegando aqui, parece que aqui não tem nada, né? E sem querer sair da área, não tem problema, foi mal E quase que eu caí de novo Ali tem algum, né? Que não conseguimos explorar, porque fizemos, para jogar a campanha, né? Ou a carreira, né? Porque eu tô aqui no modo livre, eu posso fazer o que eu quiser Olha, eu posso subir essa montanha, ó É, não sei se eu consigo, mas eu consigo Ainda não, mas eu tento Olha, eu não lembro, tá doido, hein? Epa Tem alguma coisa ali Vamos explorar aqui, pessoal Talvez tenha uma coisa interessante Tá escuro aqui, meu irmão Que isso? Virou salim de rio agora Vendo até trama que não tá totalmente vivo Como vocês podem ver Muita lama fala Pra vocês, né? Não sei se vocês estão sentindo essa lama, né? Vocês perceberam, né? Eu não sei por que eu tô falando de ver agora Vou vir pra frente Vai, amortomóide Consegue, meu irmão Consegue, né? Vai, amolê, amolê Vai, amolê, amolê Vai Então, pessoal Isso, eu vou vir com o santo E até o próximo, por favor Você pode vir com o santo Você pode vir com o santo Vamos lá